Opa, chatiça, sério pra amanhã, chatiça, chatiça, chatiça Bom dia Bom dia Como é que você vem? Nossa, eu sou um grosso pra mim, rap Eu me sento bem, virgul, 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 virgul e virgul Ainda não me faz o valor? Autoridade? Não é autoridade, não é gente de autoridade, não é autoridade. Documento? Documento, homem, não sabe licença não. Sabe, dizem que eu não estou, por favor, você de cá, lá. E se eu sinto segurança... E o seu mambo de ofenha na casa, não esqueça. Ah, credo, o senhor não quer o suportável ali, pá. Só disso. Não sei para o amor, senhor, a missa é a missa. Senhor, ouve com a gente. Senta fora cá, por favor. Senhor... O senhor é uma operação de Natal Segura, muito gostável. É Natal de Passos, senhor. Então continua, Natal Segura, antes de Natal, depois de Natal, fim de ano, ano novo, não? É uma operação de antes de Natal de ano novo, senhor. Saia de carro, senão não usa força brutal, tá bom? Meu movimento, senhor. Senhor, quer dizer que... É substância, sei lá. É que é explosivo, mas... É que é explosivo, mas... Senhor, não sei o que eu estou usando a missa, senão nunca ficaram com a óssea. Senhor, sei de trato, eu vou para que eu pôs tudo, hein? Deixa o peito, por favor. Senhor... Olha lá, estou bom. Eu vou te cumprimentar. Estou bom? Eu vou me passar o... Eu vou te colher. Minha autoridade, tá bom? Senhor, minha autoridade. É um agente de autoridade. Autoridade que tem que fazer lei, que as coisas... Minha agente, minha gente. Ótimo. Documento de carro. Documento de carro. Documento de carro, senhor. Documento de carro, senhor. Documento de carro, senhor. Ah, estou com som, não é? Senhor. Segundo o código número 15 de... Segundo lei artigo 15 de código de estrada, estou formando, deve aposentar documento de carro e documento de condição. Não é um agente regulador de trânsito devidamente equipado. O senhor recebeu devidamente equipado. Nunca tem chapéu, nunca tem faldo, nunca tem luvas, nunca tem braçadeira. Onde que a gente tem é aquela camisa, uma braçadeira. Não vai dar nada mais. Bonito. Lindo próprio. Não, não. O que é safáu, e... e fiz o meu, senhor, afanque, quer dizer? Ninho e um... moqueiro que coitiza... Não, não, não é moqueiro, é meu presidente de moqueiro. Eu conheço o que é safada. Presidente, quer dizer? Presidente da Associação 4A. Associações, amigos, acordos, com os consumidores, o Pilate. Você lembra de mim? O senhor primeiro... Senhora, eu sou pra quem a gente... E... sem permissão, tá bom? Senão estamos... Não, não, mas também tem que usar e tocar, olha. E, e, senhor? Você está muco. Muco mesmo. Aí eu como um agente no Caribe, você está fazendo essas acusações. Por acaso, eu... eu... eu vendendo. Eu adianto a bíblia. Não é que eu estou fazendo acusações de que é aquele crime. Não, eu creio. Você está com duas, duas formas ali. Os cinco litros de globo. Não, não. Qual é o seu padre que pedimos para ele para batizar aqui na próxima semana? Amor, gosto então. O padre, você está usando o globo? Não. É para ele, é para a gente. É para o vinho que você usa. E, senhor, o que eu te explica? Eu não sou um cinto de segurança. Cinco litros de globo com cinco de segurança. Que ele é morte? É um cidadão de Deus que estava para mim, para falar a palavra de Deus. Eu não sei como estava a missa, então? Eu já tinha outra camisa com ele? Não, senhor. Você está com um sangue de dinheiro. Isso é tomado. Alô, menino, você está com ele de pote. Eu não vou pôr esse. Senhor, você viu o que vai ver, senhor? Eu não vou pôr moedas em mim. Você viu o que vai conseguir pôr moedas em mim? Você viu o que vai conseguir pôr moedas aqui vivo? Eu vou chamar boas de pôr. Eu também não vou fazer. Senhor, não foi de quatro. Hã? Não foi de quatro. Não foi de quatro. Não foi de quatro. Não foi de quatro. Não foram de quatro. Mas queime. Senhor, deramonha-as de minhas coisas. Senhor, azardena-os numa Clan Group space. Você desistiu. Não foi de quatro. O que foi de quatro ania que ele fez? Vocês contêm no juanço no juanço? Gostava a motivação? Estia Theory no movimento do Gustavo. Eu moro com um advogado. Eu sou advogado, Zé. Eu só quero ser chambalista, sempre em documento de carro. Eu nunca sou preparado para lançar o documento de carro. Eu não consigo nisso. Eu sou advogado de associação. Doutor, doutor. Doutor Costa, eu gosto. Vou conhecer o doutor Costa? Doutor Costa, eu vou conhecer. É que é advogado de galinha com açúcar. É advogado de pessoas internacionais. Que pessoa, Zé? Doutor Costa, esse tempo eu vou vir naquela casa. Estipulação de Shakira com o Pequê, jogador de Barcelona. Uma coisa assim, uma coisa. Ele que põe aqui os votos, ganha aqui a casa. Ele que é bafatá aqui o cimito de outros votos. Eles são advogados. É, senhor advogado. É, senhor presidente da associação. Associação de desinflamento? Associações e amigos alcoólicos assimilho. 4A. Senhor, eu sei que dá. Vou te chamar advogada, pô. Eu tenho que ligar no problema, tá bom? Claro, meu filho. Doutor Costa. Algum homem grande, uma cristã. Ali, não passa o Netânio. Família. É, não, aceito o amor. Doutor Costa. Oi, bicho. A gente tava com a esposa minha na cidade. É a lembaga. Trinta milho escuro. Aquela caralho. Coisa que a gente tá fazendo com a tempestade. Não é assim. Não é? Olha, doutor Nunes. Olha, eu nunca escuto andando. Sérgio Rui e as horas ali. Você tava a provar a missa hoje. Palavra de Deus. Um agentinho pra ali. Parando a caminho. Senhor, espera. Agentinho? Não é? Não é. 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 Desculpa, desculpa. É que a mesma gente sentou aqui. Não é. Pode. Doutor Costa. Flareiro. Flareiro. É minha boca fralha. Poxa. Doutor Costa. Flareiro. Minha empanhinha mó. Minha empanhinha mó. Monsa. Viu? Flareiro. Que ela é boca. Boca soça. Minha safada com o bolo. É minha boca fralha. Poxa. Pode. Minha empanhinha. Carro de primo na garagem. Carro daquele documento. Não tem esse búscu aqui. Não tem nada. Ele tá trazendo carta. Monsa a minha trazendo carta. Minha que tem carta. Flareiro. Ouve? Ouve que vocês entream. Essa minha se boa ajuda. Boa. Viu? 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 para o enterro de Tio, sendo o guarda-fato que estava com aquela lavanda. O pai é o bicho, o pai é aquele diplomata, aquele maior diplomata de Tio com boxe. A gente cadê-lo com o livro de escola, o bem mudamos a voz de advogado, o bem juramos. O senhor é o pai, meu irmão, você, de olho. O pai, ele, tem o seu frumado, toma banho. Deu uns gelo com o olho na cabeça, o bem vazou, com o falho, deixa sumir que tu falha, ok? Vou sobre o facinho e mais nada, ok? Então, quando você está ali, não tem um minuto para que ele veja o livro, ok? Perfeito. Ok, o senhor? Ah, o doutor Costa? Sim, doutor. Ah, tem um novo comandante? Ah, tem que estar jantando com nós, ok. Eu fui distratto, vai ter para a gente. Pai, eu morro com o nosso. Pode vir a tua casa, o que é preocupado? Não dá para a reunião, só para lhe, em diversas localizações. Ok. E quem aqui, senhor, foi minha, associação de Gizem mesmo? Vocês são amigos da Coração Mírio. E você pegou o nosso comandante? Ah, não, não. E por acaso o nosso estátua fazer bom trabalho de nosso, com a tátua. O nosso estátua fazer bom trabalho na comunidade. Já. Eu estava assim, de conexão de senhor, até mesmo, eu fazendo chamadas. Muito importante, senhor, foi minha chamada, você quer dizer? Já, só é minha, senhor. Ah, não. Foi a hora que eu não entendi, quer dizer? Eu não ia ter conhecimento. Eu não. É assim, senhor, como tem prazo, propaganda da Missa? Não, não, não. Eu queria tomar advogado... Eu posso nem procurar, estou nodig? Não, 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 não. Eu gosto de tomar dinheiro de advogado para mim, de fininho, Eu posso nem procurar. Então ele vai tomar, o comandante, adiu-lhe. Senhor, senhor, não expectante,рон pode ser um advogado de protesting? Não, não, não. Desculpando, mas também estresse de trabalho, não tem? Deve-se vir de sol na cabeça. Aventando até fazer as abordagens ali, mãe, não é? E o... E o... E o senhor não era também difícil. Eu me saia para casa ali de OCB. E disse, então... É bom trabalho. Isso, eu vou fazer bom trabalho. E disse, não, não. Eu estou com luz e sem carta. E foi isso também esse homem se manhou, não entende? E... Quase eu com luz e sem carta. Foda. Pega da prisão perpétua. Na América, você foi prisão. Live. Morda aquele. Porque você nunca mais... Isso, isso. E que esse carro que tem documento, eles pegam, eu lembro, eles chegam, que a tua pilha passa, pode pisa ali, vai de cima, e o que está fazendo para ser limita? Exato. O senhor conste, o senhor conste. Não é? Bom trabalho. Eu não tenho limite, eu vou trazer alguma coisa na moto. Tá bom. Quem brigou, tá bom? Bom ministro, eu vou... Da padre, da padre. Se não tinha pano, não estava mais para sair de pano. Não estava mais para sair de pano. É que eu não tinha... Boa missa, pai. Ele, por favor, tá bom? Desculpa se está incomodando, senhor, de novo. Mas, cânio é bíblia, está bom? Bíblia, não é bíblia, não é bíblia, é bíblia, é bíblia. Ok, está bom. Ok, sim, sim. Ei, tchau. Tchau. Poxa. Poxa. Vai, esse o que eu uso... Tchau. Tchau. Vai, esse o que eu uso de uma cabeça, você está fodido, mano. Mas, tem que trocar-se naquele novo ano, nada o que faz. É bíblia, tem que trocar toda gente, mano. Se eu tenho uma metade de uma gente boa como, acima de aquele lá não. Ah, vai até a punha praia o comandante, pai.